Bom, hoje é dia 7 do 10, exatamente 22 e 34, terminei a live mais cedo, como de custo meus domingos, acabei assistindo alguns vídeos aleatórios, foi brotando ali no meu feed e eu fiquei assistindo, muitos desses vídeos são conteúdo que eu já tenho no canal, e a ideia era dormir mais cedo, mas dessa vez não deu certo, e pensando agora talvez essa não tenha sido a melhor escolha, e eu vou explicar porque. Para quem cria conteúdo, o fator comparação pode ser um verdadeiro obstáculo, até você aprender a lidar com ele de forma mais positiva, se você não estiver bem consigo mesmo, como eu comentei no vídeo anterior, vocês lembram, para quem assistiu aí, a gente começa a olhar nossos números, nossa qualidade, e aí ver outras pessoas, às vezes com menos recursos, alcançando resultados incríveis em pouco tempo, e logo surgem aquelas perguntas, como, porque eu não consigo, essas dúvidas começam de consumir, eu sei que isso é difícil de aceitar, mas a resposta no fundo é simples, eu demorei a perceber isso, você não é aquela pessoa, cada um tem sua própria jornada, seu ritmo, e os resultados que vem no tempo certo, eu comentei sobre isso em outros vídeos né, não estou sugerindo aqui que você não vai conseguir o resultado, ou para parar de assistir, mas é importante lembrar que seguir os passos de alguém não garante os mesmos resultados, o segredo eu acho que está em encontrar a sua identidade, o que funciona para você né, o que te faz único, isso é algo que eu já compartilhei algumas vezes em live, eu acabo às vezes conversando e entrando nesses assuntos, anos, e confesso que até hoje ainda sinto que eu estou na busca de me encontrar completamente nesse universo da criação, mas saiba que isso também faz parte da jornada, essa busca e aprendizado, bom, para concluir talvez esse seja o episódio mais longo, não sei, eu acho que eu já falei bastante, quero deixar uma dica que mudou a forma como eu encaro tudo isso, foi uma dica que eu demorei a entender o quanto ela é simples e eficaz, use a comparação a seu favor, você vai perguntar, pô Red, mas como você faz isso? eu respondo de maneira simples, transformando a comparação em inspiração, é meio louco que pensar assim né, mas faz parte do processo, esse aprendizado faz parte do processo, da jornada que a gente constrói aí com o tempo, como eu falei, eu não via dessa forma e hoje é totalmente diferente, é difícil se manter firme né, nesse processo, mas a gente consegue, as vezes, a gente dá uma caidinha aí, senão seria o motivo desse vídeo né, bom, eu sou o Red, esse é o diário de um streamer, obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. E aí E aí